e você sabe qual é o valor da atenção nesse circuito Olá eu sou Davi Rocha da Silva sejam bem-vindos ao meu canal e quem tem acompanhado os meus canais tem observado que esse modelo de circuito que nós temos aqui ó é o circuito em série e eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que se inscrevam de o seu joinha ativem o sininho e compartilhe esses vídeos em suas redes sociais para nos ajudar com o crescimento do canal é uma vez que nós conhecemos de vista né ao olhar aqui nós estamos vendo que é um circuito em série tem uma ramificação que sai aqui da fonte da volta e chega aqui embaixo da fonte de novo esse é um circuito em série conhecendo o circuito e conhecendo a lei de Ohm qual é a lei de Ohm para a eletricidade básica a lei de Ohm diz que V é igual a I vezes R então vamos dar uma olhada aqui ó eu tenho tensão não o exercício quer saber qual é a tensão eu tenho corrente tem tá marcado aqui ó I igual a 3 amperes eu tenho R eu tenho peraí mas eu vou pegar o 4 ou vou pegar o 6 no circuito em série e quando eu quero afirmar que tem R se eu perguntasse aqui quem é R1 eu ia colocar 4 mas aqui eu tô perguntando quem é R qual é que eu quero saber é o R equivalente ou R total o R equivalente ou total é a soma dos R que tem no circuito nesse caso eu tenho R1 mais R2 4 Ohms mais 6 Ohms é igual a 10 Ohms então se eu já sei que o circuito tá em série sei que no circuito em série eu somo as resistências então eu tenho aqui 10 Ohms de resistência a corrente foi dada pelo enunciado tá aqui ó 3 amperes só me resta manipular a lei de Ohm para resolver o exercício quem é que eu não tenho eu não tenho V que que tá dizendo aqui V é igual a I vezes R vezes R então eu não tenho V V vai ser igual eu tenho I tem 3 amperes vezes R que é quanto 10 Ohms isso quer dizer que V é igual a quanto 3 vezes 10 é igual a 30 volts pontos muitas vezes eu tô na dúvida e quero tirar a prova então se eu quero tirar a prova e sei e sei manipular a lei de Ohm eu achei V não achei eu vou achar outra coisa qualquer aqui vou fazer de conta que eu não tenho I então eu quero saber quem é o I eu vou fazer de conta que eu não sei e vou fazer aqui quem é I I é igual a tensão tensão dividido por resistência então quem vai ser I I I é igual a 30 que é a tensão dividido por deixa eu pôr aqui tensão volts dividido por 10 Ohms isso quer dizer que I é igual a 3 amperes confirmei confirmei quero tirar a prova vou continuar tirar a prova porque afinal exercício vale 10 vai que o professor me dá 10 pelo cuidado que eu tô tendo então agora vou fazer de conta que eu não tenho a resistência então eu quero saber quem é R R é igual a tensão dividido pela corrente então R é igual a 30 dividido por 3 quem vai ser R 30 aqui é 30 volts aqui é 30 amperes 30 dividido por 3 é igual a 10 Ohms eu chamo isso de tirar prova muitas vezes a gente fica com dúvida na resolução do exercício e é de fundamental fundamental importância se nós tirarmos prova ter certeza então aqui ó mesmo tendo a informação eu fui confirmar se I é 3 amperes e se resistência é 10 Ohms isso significa que o meu exercício está correto eu gostaria de pedir a todos participantes do canal que ao assistir nossos vídeos e gostarem se inscreva no canal dê o seu joinha ativem o sininho e compartilhe em suas redes sociais só assim o nosso canal vai ser visualizado e inscrito por mais pessoas lembre-se que quanto mais você veja ver um vídeo né e você não dá um joinha ou não faz comentário ou não se inscreve esse vídeo ele não aparece para outras pessoas muitas vezes essa informação é de fundamental importância para muita gente eu sou davi rocha da silva simples assim e aí 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 e aí